Um dia esse mundo Nas nuvens meu Senhor aparecer Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Ele vem com toda glória Os anjos louvam dizendo Santo, Santo, Santo é Senhor Digno de receber Glória, honra, força e poder Digno de receber Glória, honra, força e poder Se você não tem Jesus Como Salvador Não vai Subir com Ele Nem compartilhar do seu amor Não demore bem Amanhã Pode ser tarde Demais Você não terá chance Nem poderá Voltar atrás Um dia esse mundo O mundo há de ver Nas nuvens meu Senhor Aparecer Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Ele vem com toda glória Os anjos louvam dizendo Os anjos louvam dizendo Santo, Santo, Santo é Senhor Ele vem com toda glória O amor O Senhor Ele vem com toda glória Ele vem com toda glória Não vai subir com ele Vem compartilhar o seu amor Não demore bem Amanhã Pode ser tarde Demais Você não terá chance Nem poderá voltar atrás Se você não tem Jesus Como salvador Não vai subir com ele Vem compartilhar o seu amor Não demore bem Amanhã Pode ser tarde Demais Você não terá chance Nem poderá voltar atrás Você não terá chance Nem poderá voltar atrás Você não terá chance Nem poderá voltar atrás Nem poderá voltar atrás Obrigado.